Fala aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou mostrar aqui como alterar o programa padrão para abrir um certo tipo de arquivo eu vou dar o exemplo aqui do arquivo PDF vamos supor, eu quero trocar qual programa que vai abrir meus arquivos PDF todos os meus arquivos PDF eu só preciso alterar em um arquivo e ele vai fazer isso para todos os arquivos que tiver no meu computador em PDF é muito simples, você vai clicar com o direito em cima do programa, vai em propriedades no meu está em inglês, está diferente mas no seu vai estar propriedade aqui em abrir com você vai apertar em alterar no botão alterar e vai selecionar o programa que você quer definir como padrão para abrir aquele tipo de arquivo no meu caso o PDF eu posso selecionar o Word porém o Word não abre arquivo PDF eu posso escolher outros programas ou se eu não achar o programa aqui que eu quero eu posso ir em procurar e selecionar o programa aqui porém os programas que abrem o tipo de arquivo já vão estar listados aqui e os que não abrem também porém o que já estiver instalado no seu computador que abre já vai estar na lista no caso do Windows 8, 8.1 e 10 vai abrir uma janela um pouco diferente você vai fazer o mesmo processo mas antes de clicar no programa no caso do 8, 8.1 e 10 você não vai precisar apertar ok você vai clicar você marca a caixinha que vai estar lá embaixo que eu acho que lembre-me dessa configuração alguma coisa assim você deixa aquela opção marcada e dê dois cliques no programa que você quer definir como padrão no caso que eu estou usando o Windows 7 eu tenho que clicar no programa e clicar em ok aplicar e ok de novo pronto, a partir de agora todos os arquivos PDF do meu computador vai abrir com Adobe Raider vou dar um exemplo aqui de um MP3 vamos supor que você está no Windows 10 eu tenho aqui no Windows 10 tem um tal, acho que é Grove um negócio assim que é o programa padrão que vem do Windows 10 para abrir arquivo de música se você quiser alterar quiser colocar todos os seus arquivos MP3 para abrir com o Windows Media Player você vai fazer o mesmo processo vai clicar com o direito em cima do arquivo propriedade alterar aqui você vai selecionar o programa que você quer no caso aí do Windows 10 vai estar selecionado o Grove você vai selecionar o Windows Media Player e dar ok e ok de novo pronto, a partir de agora todos os arquivos MP3 vai estar abrindo com o Windows Media Player aí você pode perguntar ah, mas eu tenho que fazer isso em todos os arquivos não todos os arquivos MP3 do seu computador vai abrir com o Windows Media Player vamos supor que você tem um outro tipo de arquivo aqui de música também o Wave é um exemplo ele vai abrir no Windows Media Player? não, não sei ele vai abrir no programa que ele estava pré-definido antes você tem que selecionar para ele abrir no Windows Media Player porque ele não era MP3 ele é Wave é outro tipo de arquivo então para cada tipo de arquivo você tem que selecionar um padrão mas não precisa selecionar toda tipo assim eu tenho três MP3 aqui ah, eu tenho que selecionar os três não um é MP3 então se você selecionar em um vai selecionar em todos sozinho automaticamente serve também para a imagem deixa eu achar uma imagem aqui essa é a imagem vamos supor que eu quero abrir isso aqui com o Paint todos os arquivos JPEG eu quero abrir com o Paint vou clicar com o jeito propriedade alterar Paint ok aplicar ok a partir de agora todos os meus arquivos JPEG vai abrir com o Paint lembrando que é por tipo de arquivo no meu caso aqui JPEG mas se eu tivesse uma imagem aqui PNG por exemplo que é um outro tipo de arquivo eu teria que selecionar também para colocar esse padrão nela aí todas as imagens do meu arquivo PNG abriria com o Paint vou dar aqui ó vou dar dois cliques para ver se abre viu abriu no Paint vou selecionar de volta porque é mais rápido esse visualizador do Windows observa que ele alterou nessas outras três imagens também e é isso aí pessoal espero ter ajudado valeu se inscreva no vídeo dá um like aí e valeu o que é o o que é você vai viruses é isso aí e e